Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn, eu tenho 29 anos. Eu tô grávida agora da minha segunda gestação. Vim fazer um vídeo aqui pra vocês que se chama Diário da Gravidez. Na minha primeira gestação eu não fiz, então eu quero fazer nessa pra vocês, contar os meus sintomas do primeiro trimestre. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Já peço pra vocês deixarem o like no vídeo aí no começo, se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Então bora lá comigo. Então, vou começar contando pra vocês como que eu desconfiei que eu poderia estar grávida. O primeiro sintoma que eu tive foi quando eu estava andando pela minha casa e senti um cheiro de frango vindo da vizinha. E gente, esse cheiro eu desconfiei porque eu já tinha ficado grávida e é assim que eu me sentia. Parece que a gente tem uma fome, assim, animal. Não é uma fome normal, não é uma fome animal. Que enquanto você não comer aquele determinado alimento, não passa. Então eu já fiquei assim, nossa, tem uma coisa errada aí. E depois desse primeiro sintoma, que foi essa questão da fome, né? Que eu senti o cheiro de frango, quis comer muito aquele frango, desejei aquele frango. O segundo sintoma foi realmente, gente, dor no seio. E eu fiquei, gente, de onde que veio isso? Não sei de onde que veio isso, tem uma coisa errada, não tá normal. Mas eu falei, ah, deve ser porque minha menstruação tá se aproximando, né? Então tá por isso que eu tô com essa dorzinha. Pensei que fosse isso. Deixei pra lá. Só que eu vi que tava aumentando muito e eu não tenho costume de ter essa dor. E eu também já desconfiei. Eu falei, fiquei meio com medo, né? Mas eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa normal que acontece. E aí, beleza, deixei passar. Quando foi isso, gente, a minha menstruação já começou a atrasar. Eu não tinha percebido que ela tava atrasada. Inclusive esse mês, né, que eu engravidei, eu tava muito desleixada em relação ao meu ciclo, em relação à menstruação. Tipo, eu não tava nem sabendo que dia que ia chegar. Então acho que deve ter atrasado aí uns três dias e eu nem percebi, pra vocês terem noção, gente. Quando eu fui ver, gente, já tava seis pra sete dias atrasados. Tem alguma coisa errada aí. Mas em nenhum momento eu aceitava que eu tava grávida, tá? Tá, queridos? Eu só falava que era só um atraso normal. Apesar de eu nunca ter atrasado, eu falei, não é um atraso normal. E aí, nisso, eu fui viajar, né? Fui viajar, eu falei assim, olha, eu vou fazer um teste de gravidez só pro desencargo de consciência. pra não acontecer de descer na parada, né? No ônibus, que eu fui viajar de ônibus. E aí, gente, eu fui fazer o teste. Bateu batata. Eu nem gravei aqui pro canal, eu descobrindo, porque eu falei, ah, não vai dar nada, né? Na minha cabeça vai dar nada. Só que deu, gente. Aí deu duas fitinhas lá, vermelha super forte, e eu já fiquei doida. Enfim, foi aquele processo, né? Você já conhece cada um teu seu. Tem gente que fica muito feliz, tem gente que fica assustado. Então, assustado não, né, gente? Assustada. E aí, beleza, passou essa parte. Mas uma coisa que é incrível, é só você descobrir que você tá grávida que você começa a sentir vários sintomas que antes você não tava nem sentindo, você não tava nem percebendo. Aí a gente começa a ficar mais atenta quanto aos sintomas, né? E nisso eu tive muita fadiga, gente. Eu comecei na fadiga. Então, eu via que eu tava querendo dormir mais à tarde, né? Dormir durante o dia. Eu raro às vezes tenho sono de dia, mas eu tava querendo muito dormir. Eu tinha muita preguiça de fazer as coisas. Cansaço mesmo, fadiga. E fome. Nossa, é uma fome, assim, absurda. Fome de macarrão, gente. Eu lembro que assim que eu descobri gravidez, o que eu mais comi foi macarrão, miojo. À noite eu comia, tipo, pratada de miojo, assim. E com aquela boca mais boa. Hoje, me dá um miojo pra mim, pra você ver se eu como. Eu nem consigo comer mais. Mas eu tava com muita fome de carboidrato. Sabe aquela comida gostosa, confortável? Então, eu tinha muita vontade de comer essa confute que fala. E durante isso, essa fome, assim, gente, absurda. Nossa, fora do normal. Eu não lembro se eu não tive desejos ali, né? Nas primeiras semanas. Eu lembro que eu tava de três semanas, que eu fiz aquele teste, né? Que mostra semanas. E eu não tive muita coisa, assim, diferente no início, não. Aí, depois que eu voltei pra casa, gente, o que que foi aquilo, né? Quando eu tava aí por volta de oito, nove semanas. Meu Deus, aí que piorou a situação. Eu comecei a sentir muito cheiro de carne. Eu sentia cheiro de carne sendo preparada. Eu tinha que tampar o meu nariz. Tinha que colocar um pano pra fazer comida. Que eu não conseguia sentir cheiro de carne de forma nenhuma. Sentia o cheiro, assim, me dava muita ânsia. E eu, gente, vomitava todos os dias. A partir aí, entre oito e nove semanas. Aí, foi a pior fase. Então, eu tava vomitando todo santo dia. O dia todo. Não foi igual a minha primeira gestação. Que eu vomitava esporadicamente com alguns alimentos. Nessa gestação, eu vomitei, tipo, acho que foi um mês direto. Todos os dias. Não tinha um dia que eu não passava sem vomitar. Mesmo tomando remédio. Eu tava tomando aquele Meclean, né? Que eu tomava de manhã. Aí, no final da noite, eu vomitava. Mas, se eu não tomasse ele cedo, eu já começava cedo. Então, precisei, daí, da ajuda desse remédio. Mas, eu descobri que tem um que é melhor. Que é o tal de vonal. Mas, aí, vocês veem com o médico de vocês, tá, gente? Eu não tô passando remédio aqui pra ninguém. E esse vonal, ele é bom. Mas, ele é bem mais caro, tá? Eu acho que ele chega em mais de 100 reais. Mas, disse que ele é o melhor. E aí, só que, quando eu fui no médico pra ele passar esse vonal pra mim. Eu já tinha melhorado bastante a minha... Essa parte dessa crise, sabe? E, nisso, gente, por volta aí de oito, nove semanas, eu tive esse pico, né? De... Parecia que eu tava emagrecendo, sabe? Porque eu não tava conseguindo... Eu comia muito. Mas, ao mesmo tempo que eu comia muito, eu botava tudo pra fora. Tipo, não adiantava comer, que eu sabia que eu ia comer, comer, comer e ia pôr pra fora. E, durante as manhãs também, que eu acordava, eu não conseguia tomar água. Sempre fui uma pessoa que gosta de tomar água pela manhã. E eu não conseguia tomar água, gente, de jeito nenhum. Até hoje, eu já tô com... Pra que fazer 15 semanas, eu não consigo tomar água em jejum mais. Na primeira gestação, acabou esse primeiro trimestre, eu já conseguia tomar água de manhã normal. Eu não consigo ainda, gente. E um pequeno detalhe, né? Que eu tô grávida de gêmeos, tá? Mas, enfim. E aí, depois das 9h ali pra 10 semanas, esse período, gente, foi terrível. Eu não consegui levantar do sofá. Já acordava cansada. Até hoje eu tô assim ainda. Mas eu já acordava cansada. E, tipo assim, eu ia ali na pia, lavava um copo. Eu já estava simplesmente resalto. Precisava deitar no sofá de novo. Qualquer coisa que eu fazia, eu precisava deitar. O dia todo, deitando. E eu fico me perguntando, gente, como que as pessoas que estão trabalhando fora conseguem ficar grávida? Conseguem trabalhar estando grávida, que eu quero dizer. Porque não é fácil, gente. A gente fala pras pessoas, né? Que a gente tá passando ali. O momento que a gente tá vivendo. Às vezes fala com as pessoas que moram com a gente. Mas elas não conseguem entender. Porque não tem barriga, né? Você tá, tipo, normal. Olha, olha pra você, você tá normal. Não tem barriga. Mas é uma fadiga. Eu acredito, né? Que seja um tipo de proteção do nosso corpo. Pra gente não ficar se esforçando. E nem fazendo nenhum tipo de exercício que possa, né? Levar a perda do seu bebê. Então, eu acredito que seja um tipo de proteção do nosso próprio organismo, né? Que faz a gente ter essa prostração. Mas essa prostração da segunda gestação, gente, foi, tipo, 15 vezes pior. Tá? Eu não lembro de ter ficado, assim, na gravidez da Maria Clara, da minha filha. Que ela tem dois anos. E nessa, foi, assim, caótica a prostração. De eu achar que eu nunca mais ia conseguir fazer nada. E a fome também, gente, foi, tipo, sete vezes mais, né? Até porque os hormônios do meu corpo estão duplicados, né? Tipo, eu acredito que seja por isso. Então, por isso que veio tudo mais intenso nessa gestação. E outras coisas também que as pessoas falam que cada gestação é única. Tem algumas gestações que mulher que não passa mal com nada. E tem gestação que a mulher passa muito mal, né? Devido ao negócio da progesterona que tá no nosso organismo e tudo mais. Eu vinha de um ciclo aí, gente, de não dormir direito à noite. Eu ficava à noite rolando o feed e vendo as coisas na internet. Dormia muito mal. Depois que eu entrei aí pra décima, até hoje, eu tô dormindo, gente, pesado. Por isso, eu não sono pesado a noite inteira. Então, assim, de eu ficar estressada se alguém me acordar de madrugada. Eu não sono extremamente pesado. Durante o dia também eu tava dormindo muito. Até ali, às 12 semanas, mais ou menos, eu tava dormindo muito de dia. Agora eu parei. Entrou aí na 14 e 14ª semana. Eu parei com essa dormição de tarde, graças a Deus. Porque eu acho que meu dia não rende. E você, se você tá grávida, minha filha, você acha que seu dia não rende? Bem-vinda ao time. Porque o time de nenhuma grávida eu acho que rende. O dia de nenhuma grávida rende, gente. Porque a gente não consegue dar conta de tudo. Nem quando a gente não tá grávida. Estando grávida, a gente fica muito mais limitado. O corpo fica mais cansado e tudo mais. Então, não se culpe, tá? Se é sua primeira gestação, tenha calma porque vai passar, tá? Demora ainda quase 9 meses, mas passa. Pode ter certeza. Só pra fazer uma comparação na gravidez. A minha filha, na minha primeira gestação, eu fiquei os 9 meses sem usar perfume. Nada de cheiro. Cheiro, eu lembro que eu enjoei muito de cheiro de amaciante. Teve alguns alimentos que eu comi, que eu vomitei, que eu tive aversão. Foi laranja, bolo de aniversário. Eu falando, gente. É tipo, vários alimentos que eu tive aversão. Nessa gestação, mesmo eu colocando tudo pra fora, eu continuo comendo. Tipo assim, eu repito aquilo, sabe? Então, eu acredito que realmente cada gestação é a única. Tem gente que tem vontade de comer reboco de parede. Essas coisas. Os desejos que eu tive foi de coxinha, do frango, que eu falei pra vocês, da minha vizinha, que eu não comi. Coxinha, eu tive muita vontade de comer. Sushi, gente. Eu tenho muita vontade de comer sushi. Desde o início da minha gestação, minha boca até saliva. Mas a gente não pode comer. Mas eu como aquele que é frito, sabe? Temar que é frito. Mas não é a mesma coisa. Eu gosto muito daquele que é flambado com arroz. Ai, gente. Que delícia. Tô doido pra comer. E aí, não pode comer. E eu também tô comendo normal. Tipo, eu tive muita vontade de comer frutas, né? Comer saudável. Da primeira gestação, gente, eu nem lembro o que eu comia. E pensa numa coisa que eu tô amando. Salada e tomate. Porque às vezes eu pego tomate, assim, na geladeira. E como ele inteiro, assim, com sal. Ai, gente. É o que eu mais tô comendo na minha gestação. É tomate com sal. Nem sei se pode. Quando eu tava passando nessa crise, né? De passando mal, jogando tudo pra fora. Eu tava tomando muita água com limão. Mas eu descobri que não pode, gente. Mas ajudava muito a água com limão. E também a água com gás ajuda bastante nesse processo. De você se sentir mais fresca, sabe? Eu acho que a gente tem muita vontade de comer alimentos mais frescos. Frutas. Suca, essas coisas, assim, refrigerante. Então, dá muita vontade de comer. E também nessa gestação, eu não tô tendo vontade de comer doce. Na Damari, eu acho que eu comi muito doce. E nessa, eu não tô tendo muita vontade de doce. Até como, assim... Às vezes, eu percebo que eu nem tô com vontade de comer doce. Eu como só porque eu tô impediada mesmo, sabe? Então... Mas não tô com vontade. Eu consigo... Conseguiria facilmente ficar sem comer aquele doce. Sobre ter dores na barriga, eu tive algumas cólicas. Teve alguns dias atrás, quando eu tava com 10, 14 semanas, eu tive muita cólica. Sabe aquela sensação de quando você come muito? Você come muito. Faz muito tempo que eu não sei essa sensação. Mas quando eu era nova, eu tava na adolescência, eu lembro que eu comia até estourar. Minha barriga não tem um espaço pra um grão de arroz. Aquela sensação de sua barriga extremamente cheia. E a pele esticando. Então, eu tenho tido muito isso. Mas eu acreditei que é porque, como são dois bebês, então tá esticando mais que o normal. Da Mari, eu tive isso também. Eu lembro que eu tive essa dor. E eu também tive dor no nervo ciático, né? Que é na marcia aqui. No final, tipo, no terceiro trimestre, que eu fui ter essa dor. Já nessa gestação, eu tô tendo agora. Então, tipo assim, eu durmo de lado, às vezes já me dá dor nesse nervo ciático. Então, eu acredito que seja porque são dois bebês tão bem. Mas, basicamente, gente, foi esse o resumo do meu primeiro trimestre. Eu acho que eu não tô lembrando demais outras coisas. Eu não tive sangramento nenhum, nem na primeira, nem na segunda gestação. Graças a Deus, não tive pra falar pra vocês. E no início também, esqueci de falar, eu senti muita cólica também, gente, no início. Então, se você tá sentindo cólica, é normal, tá? Sente cólica. Mas, consulte o seu médico, pelo amor de Deus. Esse foi o vídeo, gente, contando aí pra vocês quais foram os meus sintomas. O que eu passei no primeiro trimestre. E não foi fácil. Eu sumi aqui do canal, esse primeiro trimestre. Da gestação da Maria Clá, também sumi do canal. Porque a gente fica muito amulada. A gente só quer ficar deitada. Não tem animação pra nada. Mas aí vem o segundo trimestre e melhora tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, nos próximos vídeos aí, o que que vai ser o resumo do meu segundo trimestre. Eu quero fazer, anotar tudo, deixar tudo anotado pra eu não esquecer, porque a gente esquece. Memória de grávida, gente, não funciona. Então, eu quero anotar pra poder contar pra vocês tudo certinho, o que que tá acontecendo agora no meu segundo trimestre, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo como foi o seu primeiro trimestre de gestação. Se foi mais fácil, se foi mais difícil. Se você teve muitos sintomas, se não teve, eu quero muito saber pra gente interagir. Deixa um like nesse vídeo. Vai lá no meu Instagram também me seguir pra me ajudar, tá bom? Então é isso, um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.